Fala, fala galerinha, eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje eu vim apresentar pra vocês a minha TBR da Maratona Literária de Inverno barra slash buctubatona que vai acontecer a partir do dia 20 de junho até o dia 4 de julho então a gente tá aí bem pertinho, começamos no final dessa semana mas antes de apresentar a minha TBR, logo depois da vinheta tenho uma pequena surpresinha pra vocês, uma pessoa que quer mandar uma mensagem E aí pessoal, aqui é Carol Delafante Literário, caso não lembrem da minha carinha estou aqui pra dizer que estou muito feliz com esse retorno no canal queria dizer em primeira mão que não sei se esse retorno vai ser completo da minha parte porque enfim, minhas leituras não andam lá muito, muito boas faz um tempo e ao mesmo tempo estamos em processos da vida, né galera? É isso aí, estamos em isolamento social, isso também dificulta um pouco essa dinâmica do canal mas espero que vocês estejam aproveitando esse retorno assim como eu que já morri de rir com as coisas enormes, porque não tem cabimento essa criatura e aproveitem inclusive essa TBR que eu acho que ele deve ter penado pra fazer e infelizmente não tem mais eu de madrugada pra estar acordando ele porque eu sei que ele vai dormir muito também mas espero que assim como ele, todos que estejam participando do desafio enfim, tenham sucesso, tenham boas leituras e aproveitem bastante não sei se tenham saudades dessa coisa de maratona mas enfim, acho massa, né? mas acho que é isso só lembrando, se puderem ficar em casa, fiquem em casa, se cuidem fiz que psicologicamente, cuidem dos seus porque não está fácil para ninguém, parece e acho que é isso o que eu posso dizer no momento é um até breve podemos nos encontrar por aí ou não nessas internets da vida ou nesse canal chamado Elefanto Literário que amam então desde já, curtam esse vídeo comentem e mandem para os migos tudo o que lêem porque parece que vem coisa nova por aí mesmo, viu? esse norbe não está para brincadeira valeu! essa surpresa, cara falei essas novidades eu não sei o que são se alguém souber, por favor, me avise porque eu estou por fora não, venha colocar compromisso pra mim que eu estou aqui bem tranquilinho como eu disse, a maratona vai começar agora dia 20 de junho vai até o dia 4 de julho e eu coloquei alguns livrinhos pra preencher alguns dos 27 desafios que a maratona propõe pra gente cumprir, né? não são obrigatórios como já sempre a gente já sabe daquele esquema é só uma maneira de fazer com que a gente leia mais assim como em outras maratonas dessas eu já comecei roubando eu fiz a minha TBA e planejei os livros mais ou menos assim porque eu estava muito sem saber o que escolher eu queria escolher entre os livros que eu já tinha na estante que não estavam lidos mas a maioria não se encaixava nos desafios e eu não sabia como escolher enfim, acabou que eu escolhi esse aqui que foi o primeiro Imersão, de Diogo Lara diz aqui na capa que é um romance terapêutico eu não fazia ideia do que é isso mas tem muito a ver com a história de uma mulher que vai pra Escócia pra um castelo participar de tipo uma semana de autoconhecimento eu não sei o que enfim, tinha muito a ver com isso e esse desafio aqui tá incluso, né? em duas categorias na categoria de Luago que é um livro que te traga memória afetiva e te lembra alguém que foi um presente da minha prima isso aqui e só só esse desafio mesmo mas como eu já comecei a ler provavelmente daqui pra que tenha saído esse vídeo e mais ainda daqui pra que tenha começado a Maratona já vou ter terminado então aqui, já cumpriu o desafio dessa Maratona o segundo livro que agora é o livro oficial desse desafio Ladrões de Sonhos o segundo livro é da Saga dos Corvos o primeiro é Os Garotos Corvos que eu li faz algum tempo e tava aqui parado na minha estante e eu resolvi que essa é a hora de pegar ele não é o livro mais fino pra se usar em Maratona ele tem suas 430 páginas mas é uma leitura que não é devagar é uma leitura bem rápida bem tranquila de se fazer pelo que eu me lembro esse aqui se encaixa na mesma categoria de memória afetiva porque me lembra muito do começo do booktube as pessoas liam muito esse livro falavam muito sobre ele aí em 2014, 2015 começou assim que eu comecei a assistir não começou a existir e outra categoria é a de ler um livro de realismo mágico eu vi lá no canal Luck Fishes entre as recomendações que Os Garotos Corvos tava lá recomendado esse aqui eu não sei se tem se faz muito parte eu sei que é meio que uma fantasia assim mas faz de conta que faz parte da categoria e eu incluí nela outro livro que eu botei na minha tibia é esse aqui Bunker de Kevin Brooks ele tem uma capa muito bonita uma edição muito caprichadinha tá até no plástico inclusive a categoria que esse livro se encaixa é um livro que eu comprei empolgado mas morguei por críticas negativas o que é que acontece eu comprei na Amazon tava bem baratinho esse livro e quando chegou eu fui ver as avaliações as avaliações ou são 5 estrelas ou são 1 estrela então eu meio que fiquei um pouco receoso de pegar mas enfim se muita gente amou e muita gente adiou um livro que divide opiniões eu vou ler pra saber o que é que eu acho dele né então isso aqui também tá na minha tibia se Deus quiser vai dar certo porque ele aparentemente é fino e eu espero que a leitura dele seja bem rápida também essa é a minha esperança pra todos os livros né que a leitura seja rápida porque não tem nenhum muito fininho não dos que eu escolhi próximo livro que está na minha tibia que eu pretendo ler na maratona ou começar enfim nunca sabe se eu vou terminar todos né é o menino feito de blocos de Keith Stewart esse aqui se encaixa nas seguintes categorias um livro que trata sobre problemas de transtorno ou transtornos mentais de Bia Paludetto né Beatriz Paludetto e um livro encalhado na estante é o desafio do do canal palavras radioativas esse aqui tá na minha estante faz muito tempo ele chega a tá com marquinhas de sei lá o que é isso ferro de oxidação do papel acho que em 2013 talvez até antes quando veio o lançamento dele é 2016 e eu dizendo que tá aqui desde 2013 é 2016 mesmo o lançamento tá aqui desde 2016 inclusive esse livro que a gente recebeu da editora de parceria se eu não me engano tenho quase certeza disso até porque tem escrito aqui eu tenho um carinho da editora outro livro que eu tô super empolgado pra ler que veio aqui em casa num box da Tag Inéditos é Fique Comigo de Ayobami Adebayo esse aqui é um livro que promete promete ser pesado muito bonito também tem uma resolução assim bem impactante porque tem uns bonecos meio desenhados com traços assim meio mal feitos uns corações meio loucos nos peitos enfim é isso aí mesmo não sei muito sobre o que fala a história não mas isso aqui se encaixa em várias categorias também porque a gente faz isso né pra aproveitar as categorias aproveitar os livros e ainda são muitos livros que eu coloquei eu acho assim pra minha meu histórico em maratonas mas isso aqui se encaixa na categoria do canal Chiclete Violeta que é ler um livro escrito por uma mulher e ela é uma mulher negra maravilhosa Ayobami Adebayo no desafio de Maíra do All About That Book que é um livro indicado por um booktuber e esse aqui eu vi uma resenha muito legal um vídeo de comentários muito legal de Adriele do canal Lendo Mulheres Negras então eu coloquei ele na minha TBR por causa disso e no desafio de Patrícia Lima do canal Patrícia Lima que é um livro que tem muitas probabilidades de se tornar meu favorito pelos comentários que eu vi na internet e fora os próximos três livros eu não tenho aqui edição física são livros que eu adquiri em ebook na Amazon certo? inclusive era uma coisa que eu não ia fazer adquirir livros pra maratona mas parece que eu tive que fazer porque eu não me segurei um pouquinho e o primeiro deles é Enquanto Eu Não Tinha Encontro de Pedro Ruas ele é um escritor daqui de Natal que eu não conhecia até pouco tempo atrás vi no Twitter rolando quando eu entrei na página era um escritor quando eu vi que tinha um livro pra vender e fui e comprei esse aqui então é um livro que se encaixa em mais categorias que eu coloquei em mais desafios que são os seguintes um autor que apoia a causa LGBT no Brasil o desafio de Mai Mortari um livro nacional independente ou de editora pequena de Tatiana Durans um livro com representatividade LGBTQ+, o que tem um protagonista da comunidade que é o desafio de um leitor a mais livro HQ de Aquecer o Coração aquele livro que é bonitinho e tudo mais de Samantha Belletti e um livro digital e-book que na verdade é um desafio que serve para as outras duas indicações também as outras duas opções da minha TBR também que é de Kabuki o próximo livro então é A Quinta Estação de N.K. Jameson ele foi uma indicação de uma inscrita aqui no canal de Raquel que recomendou inclusive há muito pouco tempo eu já fiquei super interessado comprei e coloquei na minha TBR aqui porque na minha TBR na minha TBR porque ele se encaixa também em alguns desafios começando pelo desafio de Alex do canal Um Bookaholic que ele é um livro de fantasia escrito por um autor negro como é um livro escrito por uma mulher se encaixa também no desafio de Chiclete Violeta que ele é um livro escrito por uma mulher é uma ficção científica então se encaixa no desafio do Café com Dan e é um livro que começa com a mesma letra do meu nome que é um desafio de Mariana Mortani pra quem não sabe meu nome na verdade meu primeiro nome é Alison então há a quinta estação a relação aí e o último livro da minha TBR que é Onde a Lua Escai de Alison Patak esse aqui é um livro que se encaixa no desafio de ler um livro que tem um autor com o mesmo primeiro nome que o seu do canal Fundo Falso de Andréa Bistafa também coloquei ele no desafio de Pronome Interrogativo de Thaís que é ler um livro de ficção histórica na verdade acho que é um romance histórico mas eu mesmo faço de conta que é a mesma coisa dos dois é bem parecido né só que não é exatamente igual e um livro que é favorito de outra pessoa indicado Porta Miris do Resenha dos Sonhos desafiado Porta Miris do Resenha dos Sonhos que é um livro favorito de Vitor Almeida o famoso organizador dessa maratona então esses aqui são oficialmente os livros físicos que eu tenho pra ler nessa maratona aqui tem quantos? 5 tirando esse que eu já comecei a ler provavelmente já vou ter terminado mais 3 em ebook temos o que? 7 livros pelo meu histórico maratona eu durmo mais do que leio e eu vi que essa era a preocupação de algumas pessoas né por aí internet afora no Twitter no Youtube e queria dizer a vocês que vocês não estão sozinhos eu tô nesse time também mas espero que dê tudo certo espero que eu consiga ler esses livros aqui porque eu não aguento mais ver esses livros encalhados na minha stand todos fazem pelo menos um ano que estão aqui vamos mudar essa situação porque a vida não tá fácil não pra tá esses bichos aqui parados e a gente sem ler nada deixa aqui nos comentários quais vão ser os livros que vocês vão ler na maratona pra eu saber também pra gente conversar um pouquinho se você vai ler algum desses livros que eu comentei aqui também comenta pra eu saber só pra lembrar vocês que o link pra comprar esses livros vai tá aqui no box de descrição então compra pelo meu link vai ajudar muito o canal qualquer coisa que você quiser inclusive se você chegou aqui ao final do vídeo e ainda não curtiu aproveita pra curtir o vídeo mandar pros seus amigos e se você caiu de paraquedas nesse canal e assistiu até o final esse vídeo se inscreve no canal também e aperta no sininho pra receber todas as notificações que virão por aí e vamos embora ler nessa maratona e vamos lá Vamos lá.